Seguinte, eu vou chegar aqui com a cor De pé no céu e coração e salvador Eu e meus fanos no plano Pra todos meus irmãos Os aeropolitano, tamo chegando Rap chega poupando E você tá acompanhado Pra nós é a nossa ativação Toma em todas a viração do refrão Chama o Bruxão, teu ensino, Rashid e Mané Chama o Bruxão, teu ensino, Rashid e Mané E fala pra geral, e fala pra geral, e fala pra geral Chama o Bruxão, teu ensino, Rashid e Mané E fala pra geral, e pra seus amigos O canal Elixida O pião O pião O pião Que O pião O pai A gente tem que ter ela.